Oi gente, eu sou a Sarah do canal Amelie de Sarah, eu tô aqui hoje pra falar sobre a primeira temporada de His Dark Materials, Fronteiras do Universo, série do ano passado da HBO. Produção original da HBO, His Dark Materials, é a adaptação da série de livros Fronteiras do Universo, escrita por Philip Puma, que já houve uma tentativa de adaptação dos livros lá em 2007 com o filme A Bússola de Ouro, que foi, né, meio mais ou menos. Eu já li os livros faz um tempo, e pra poder ser aquela pessoa chata que compara o livro com a série, eu reli o primeiro livro pra poder ser chata. E a série conta a história da Lyra, uma garota que vive em um mundo diferente do nosso, um mundo onde as almas das pessoas andam ao lado delas em formas de animais, são os demons. E ela acaba se metendo em uma grande conspiração, porque crianças estão desaparecendo o tempo inteiro e ninguém faz nada sobre isso. Quem dirigiu mais episódios foram Jamie Childs, que trabalhou em Doctor Who, e o William McGregor, que trabalhou em uma série chamada One of Us, que eu pessoalmente não conheço. Os roteiros ficaram com o Philip Puma, que é o escritor dos livros, e com o Jack Thorne, que trabalhou no roteiro de Extraordinário, que também é um roteiro adaptado. A fotografia de mais episódios foi feita pelo Joel Devlin, que trabalhou em muita coisa, mas infelizmente nada que eu tenha visto. Inclusive um filme que chama Shooting for Socrates. E a música ficou com o Larnbalf, que trabalhou em Missão Impossível, efeito Fallout. Das atuações, Ruth Wilson e James McAvoy são um ponto alto da atuação da série. A Ruth Wilson consegue dar toda a complexidade que a Senhora Coulter precisa de você sentir medo e admiração dela ao mesmo tempo. Ela consegue dar tudo que a personagem precisa, ela é fantástica. E o James McAvoy é um Lorde Asriel perfeito, basicamente. Ele se comporta exatamente como o Philip Puma descreve no livro. Por exemplo, quando ele vai falar com o reitor e os outros homens da universidade no começo, No livro, o Philip Puma fala que o Lorde Asriel se comporta como um grande felino enjaulado, um grande animal enjaulado. Enquanto ele fala com aqueles homens, ele parece um animal enjaulado, louco pra sair. E é exatamente isso que o James McAvoy passa. O Lucian Zemad também tá muito bom, a atuação dele é forte, é brusca. Bem como o Jon Fah pede, já que nessa adaptação eles mudaram um pouco a fisionomia do Jon Fah. No livro ele é um cara muito grande, barbudo. Aqui ele já é um cara mais baixinho, sem nenhum pelo no rosto. Então ele tem que passar toda essa brutalidade, assim, meio que com o jeito dele. Ele faz isso muito bem. Ao mesmo tempo em que ele é um cara carinhoso. E a Daphne Kim, que faz a Lyra, ela é muito carismática. Ela tem vários jeitinhos de falar que te deixam muito na dela, que te conquistam. Ela consegue passar aquela imagem de criança manipuladora e dissimulada que a Lyra precisa. Mas dá pra perceber um pouco a dificuldade dela de interagir com os demons. Porque, enfim, mesmo tendo bonecos, marionetes e tudo mais lá, é difícil. É uma coisa difícil de ser atuado. Eu não assisti nada dublado, não posso opinar sobre a dublagem. Mas vi que alguns nomes que eu gosto estão na liga de dublagem. É só o que eu posso dizer. De termos técnicos, de um modo geral, todos os episódios são bem dirigidos. Cada um tem o tom que precisa ter e você sente a tensão subindo ao passar deles. A direção trabalha muito bem com a fotografia, que é linda demais. A trilha sonora acompanha muito bem em todos os momentos e a direção de arte é muito cuidadosa. Mas eu tenho que admitir que eu não gostei do que eles fizeram com os gípsios. Porque eles meio que modernizaram os gípsios. A coisa que eu mais admiro no filme 2017 é a direção de arte. Pra mim, é aquilo. É tudo aquilo. Sabe? Era exatamente assim. Mas aqui na série eles deram uma modernizada. Agora os gípsios usam barcos a combustível. Enfim, modernizaram os personagens, então mudou todo o visual deles. Isso não interfere na história, isso é uma preferência minha. Porque eu realmente amo a direção de arte do filme 2017. Mesmo odiando outras coisas, pra mim a caracterização dos gípsios lá é perfeita. Aqui o John Fah não ser grandão e barbudo, e a mãe Costa ser muito magrinha e com uma cara de ressaca, me deixou meio assim. Eu gosto dos atores, mas eu ainda não gostei muito do visual da mãe Costa. Sabe? Ela é mãe de seis, ela é uma mulher que vive no mar, ela é toda magrinha. Ela é uma pessoa dura, endurecida pela vida. Os gípsios são todos meio bruscos. E ela não para de chorar na série. Isso me irrita um pouquinho. Os efeitos visuais são bons, muito bons. Mas deu pra perceber claramente os momentos de tela em que a HBO queria economizar. Porque os demons, pelo menos, tem muito pouco tempo de tela. E vários planos são feitos com o objetivo de não mostrar o demon. Tipo, olha, o demon tá ali, embaixo ali, mas não tá aparecendo, você não tá vendo ele. Do roteiro, eu gostei muito do roteiro da série. Eles souberam adaptar muito bem os momentos. Fazendo muitas mudanças, na verdade, mas eu acho que todas muito bem-vindas. Nenhuma foi muito gratuita. Talvez uma mudança apenas eu não tenha curtido. Porque eles são muito fiéis com todos os demons que aparecem. Mas, quando aparece o demon da Seraphina Pécala, o Kaiser, ele tá diferente. No livro, ele é descrito como um grande ganso cinza. E aqui, ele é tipo um falcão branco. O que pode parecer besteira, mas os demons são muito importantes. Tem personagens no livro que, quando aparecem, eles nem são descritos. Mas a forma do demon é descrita primorosamente. Muitos personagens, quando aparecem, é um homem com um demon assim assado, com um pelo tal-tal. Uma mulher assim assado, com um demon tal, meio magro. Isso importa, porque o demon diz tudo sobre a pessoa. E eu sinto que um falcão não passa a mesma coisa que um ganso. Mas muitas mudanças são justificáveis. Tipo, a Lyra ser mais velha. Até pra ela entender melhor tudo aquilo que tá acontecendo. Coisas que uma criança de 10 anos não conseguiria entender. E eles adotaram algumas mudanças do filme. Por exemplo, no livro, as mulheres não vão. As mulheres gípsias não vão na viagem. Só a Lyra, porque ela insiste muito. No filme, as mulheres vão na viagem. Na série também. No livro, elas não vão porque a Lyra mora como se fosse nos anos 20. Como se fosse 1920, assim, pra gente. Então, é um mundo muito machista. E assim como no filme, eles também colocaram o Billy Costa pra ser quem tem a rateira, né? Rateiro Demon. Porque no livro, quem tem a rateira é um menino totalmente aleatório. E eles também colocaram coisas do próximo livro, A Faca Sutil, já aqui pra poder introduzir nas coisas. Então, tipo, tudo aquilo que acontece com o Will, ou não acontece, ou acontece só no segundo livro. A história é boa, muito boa, muito intensa. Mas deu pra ver que eles focaram mais na aventura e deixaram um pouco de lado aquela coisa de falar sobre filosofia, política, religião. Tipo, deixaram de lado temas mais densos. O que, pra mim, na minha opinião, é uma escolha ruim. Porque Fronteiras do Universo não é Harry Potter. Não é tudo sobre união e amizade. Apenas, né? Não é só sobre isso. Também é sobre coisas muito mais complexas. Tem alguns momentos dos episódios que eles perdem um pouco o ritmo. Mesmo que esteja acontecendo uma coisa interessante, ela parece meio chata, meio maçante. Não gostei muito de como fizeram a relação da senhora Coulter com o de mão dela. Eles parecem muito desconectados. Sendo que, pra mim, o certo que é contê-lo e livro aquelas, eu falei que ia ser chato, é eles terem uma ligação tão íntima e tão complexa que você não consegue entender. Eles conseguem se entender muito bem. Mostrar eles desconectados não me agrada muito. Aumenta a complexidade da personagem, sem dúvida, mas não me agrada. E eu fiquei muito chateada com a escolha da luta do Yorick e do Yofford. Tipo, era coisa que todo mundo queria ver. HBO, se você promete luta de ursos, você tem que entregar luta de ursos. Mas, algo que eu realmente considero um erro grave, que também é um erro que é cometido no filme de 2007, é que não sabem trabalhar a relação humano e demon. Sendo que isso é a base de tudo. Não adianta falar sobre como os demons são importantes e não mostrar isso. E não precisa de muito pra mostrar isso, na verdade. É porque, na série, os demons aparecem pouco e interagem pouco com as pessoas. Tanto que, quando aparece a criança sem demon, isso não tem nenhum impacto. Porque, no livro, quando é descrito uma pessoa sem demon, é como se fosse imaginar uma pessoa sem rosto. É algo que não cabe, é algo que não existe na cabeça das pessoas. Sendo que bastaria coisas muito pequenas pra fortalecer tudo isso. Tipo, quando aparece a criança sem demon, que é como ver uma pessoa sem rosto, alguém vai lá e vomita, as pessoas se assustam, elas abraçam seus demons. Não, todo mundo fica de boa. Ah, o menino tá sem demon. Putz, que pena. Não, mostra uma reação, um medo, um estranhamento. Tá com medo, abraça o demon. Tá feliz, faz um carinho no demon. Quando a Lyra dorme no livro, o Pan sempre dorme no pescoço dela. E, na série, ele dorme do lado. Eu pergunto, por que não coloca no pescoço? Já não vai ter que ter o boneco ali de qualquer jeito? Qual a dificuldade de colocar no pescoço da menina? Isso já fortalece a relação deles. Sei lá, é só mostrar carinho, preocupação. Eu fiquei, tipo assim, não sei, muito frustrada com isso. Porque, ok, é difícil fazer todos os animais em CGI, mas, sei lá, há mais de alguns animais adestrados. Não é todo demon que fala. Muitos deles só aparecem e andam, sabe? E, sei lá, realmente me deixou muito chateada. Eu lembrei agora do momento em que a Lyra sai da máquina, né? Que ela quase tem a ligação com o Pan rompida. E ela nem olha na cara dele. Ela sai andando olhando pra frente. E ela nem olha pra ele. Eu fiquei, meu Deus, olha pra ele, abraça, finge que tá preocupada com isso. Mas não, ela não tá nem aí, sabe? Não é o tipo de história que se economiza em efeitos. Eu sinto muito. Mas, eu tenho que admitir que, pra mim, o episódio 8, que é o finale, é perfeito em todos os sentidos. Não tem absolutamente nada pra falar do episódio 8. Pontos fracos, como eu acabei de dizer, pra mim, o maior ponto fraco, o maior erro, é não focar na relação humana e dívida. Essa relação é essencial. É o ponto-chave de tudo até o final da história. E não saber trabalhar essa relação enfraquece a história como um todo. Pontos fortes, a série é magnífica, sabe? É tudo muito caprichado. Dá pra ver que teve empenho e carinho colocado naquilo tudo. Referências, a obra original, obviamente, ao primeiro livro, com algumas coisas do segundo. E eu admito que eu não percebi nenhuma coisa de nenhuma outra obra. Concluindo, a primeira temporada de His Dark Materials, Fronteiras do Universo, é muito boa. É uma série muito caprichada, feita com muito cuidado. E tem tudo pra agradar quem conhece e quem não conhece os livros, apesar dos pesados. Não é uma adaptação perfeita, mas tudo funciona muito bem, tudo se encaixa. Apesar do que eu falei aqui, eu gostei muito dessa. E no mais é isso, gente. Não esquece de se inscrever, deixar o like, seguir o futuro da ação nas redes sociais, dar uma confida no Apoia-se e de lá conferir o meu canal Amelie de Sarah. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.